Pessoal, parece que a rede Ethereum teve alguns problemas ontem, o que acabou impactando um pouco no preço e levantando algumas dúvidas da comunidade. Mas fica comigo até o fim para saber melhor. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever, curta e deixe o seu comentário para ajudar esse canal a crescer. Hoje vamos dar uma olhada no mercado e para isso eu vou utilizar a plataforma da TANI, onde eu tenho bastante desconto nas taxas de trade nas principais corretoras. O primeiro link na descrição desse vídeo é para você se cadastrar na TANI e o segundo link é referente a um tutorial. Vamos ao gráfico. Bom pessoal, o Bitcoin continuou com movimentos inconclusivos, no semanal não houveram muitas mudanças, nós continuamos a caminho da nona semana de queda e até o momento desde o último topo histórico. até agora, o que se percebe são quase 59% de queda. Indo para o gráfico de 4 horas, a gente vê que o padrão de Cunha permanece. Ontem, no final da manhã, o mercado fez uma liquidação muito grande, que foi lá em torno dos 28 mil, né? Essa sombra aqui. E hoje, nós voltamos para dentro do triângulo, apesar de estar querendo vir aqui um pouquinho para fora. O que acontece é que nós estamos bem próximos de uma decisão, né? De ou o preço romper para cima ou romper para baixo. Veja que antes os movimentos, eles eram bem voláteis. E à medida que o triângulo se estreita, né? Esses movimentos também vão se afunilando, né? Então, pessoal, aqui está parecendo que ele vai romper para baixo, né? Mas aí, enquanto não tiver uma decisão, ou seja, de 1 a 2 candles de confirmação aqui fora dessa Cunha, As operações, por enquanto, são inviáveis para mim. Então, pessoal, por enquanto, eu só vou aproveitar esse preço que, pelo menos para mim, está promocional, né? Para o Holden está muito bom. Mas, enquanto não houver aqui uma confirmação disso aqui, pode ser só um falsozinho rompimento e ele volta aqui de novo para dentro da Cunha, né? Vamos aguardar mais. Agora, vamos dar uma olhada aqui no Ethereum, que no semanal continua mostrando queda pesada. Inclusive, o preço tocou aqui no suporte de 1.700. Bom, aqui no diário dá para ver um pouco melhor. E o que eu consigo ver é que nós formamos um fundo aqui, né? Mais abaixo dessa linha de tendência de baixa. Mas nota que aqui no RSI, nós formamos um fundo mais alto. Ou seja, aqui teve uma divergência, né? Quando a gente olha, o preço está caindo. E no indicador técnico, ele me mostra que está tendo mais força compradora. Então, isso significa que o preço pode estar encontrando um fundo, pelo menos temporariamente. Aqui no semanal, a gente observa que está tendo também um cruzamento aqui, ó, de médias. A média de 21 e de 50. E isso também pode significar uma recuperação do preço, né? Para depois mais queda. Aproveitando que a gente está aqui no gráfico do Ethereum, né? Vamos falar a respeito desse problema de atualização que as pessoas estão comentando, que estão levantando dúvidas, né? Estão deixando as pessoas com certas dúvidas em relação ao Ethereum, né? Como noticiou aqui o Livecoins, a atualização do Ethereum apresenta problemas e levanta dúvidas e faz o preço despencar. Prestes a migrar para a Proof of Stake, o Ethereum passou por problemas técnicos nessa quarta-feira. E a Beacon Chain, responsável pela introdução do Proof of Stake, teve sete blocos anulados e os desenvolvedores ainda não sabem o motivo exato. Com isso, é possível que a migração para a Proof of Stake passe por mais um atraso, afinal, a imutabilidade das transações depende da estabilidade dos blocos e, em outras palavras, a reorganização de blocos é a única maneira de cancelar uma determinada transação. Eu acho que toda essa euforia em cima dessa falha do Ethereum foi completamente um food. Porque eu acho completamente normal isso acontecer, ainda mais que o que aconteceu foi na rede de teste. Ninguém perdeu dinheiro, ninguém foi hackeado. E antes erros na rede de teste do que na rede principal, pelo menos ao meu ver, né? E ao meu ver também, essa atualização é muito importante para a Ethereum ter maior escalabilidade, transações mais rápidas, mais baratas e maior descentralização. O que as pessoas têm que entender é que o que vai acontecer é uma migração total de um mecanismo de validação para outro que é completamente diferente. Então, a situação aqui é delicada. E, na minha opinião, o prazo é o que menos importa aqui. Importa os caras fazerem o processo corretamente e sem acarretar prejuízos a ninguém. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do BNB. Aqui no diário, a gente não observa nada de muito novo, né? O preço continua caminhando aqui dentro do canal de baixa, respeitando aqui o suporte dos 287. E andando agora meio que lateralizado, né? As médias maiores acima das médias menores, indicando também uma tendência de baixa. E aqui no caso do RSI, se a gente der uma olhadinha, ele está, ó, chegando aqui bem na região de sobrecomprado. Então, no caso pessoal, está tudo desfavorável aqui para a moeda. Aqui no gráfico de 4 horas da Cardano, à medida, né, que o preço ele caminhou dentro da cunha, ele acabou rompendo para baixo, rompeu alguns suportes que a gente tinha traçado. E quando isso acontece, geralmente o fundo que vai ser testado é o fundo máximo anterior, que no caso é esse aqui que está marcado, né? Ou seja, um fundo aqui de 44 centavos. Aqui no gráfico diário, né, A gente vê que houve aqui um distanciamento grande aqui da média de 200 dias para até onde o preço está direcionado. E isso aí significa muita fraqueza do ativo. Então, para o momento, Cardano, eu estou passando. Vamos dar uma olhada agora na Avax, né? Aqui no diário, a gente percebe que ela ainda está sofrendo bastante, rompendo, inclusive, vários suportes, né? Inclusive, já rompeu até muito mais do que a gente tinha marcado. E aqui é aquela velha história, né? Das médias maiores posicionadas acima das médias menores, indicando, né, fraqueza desse ativo no momento, né? Indicando uma tendência de baixa. Então, a Avax para esse momento agora só hold. E é isso, muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu joinha e até mais!